Música Salve e salve pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meu nome é Cristiano Vocês estão aqui no canal CrisGamer, já mostrando pra vocês aí galera, os candidatos a melhores do mês, né pessoal? E olha o detalhe mais interessante, do nosso lado, Noah Lang e Madu Eke, e do lado do adversário que é o Liverpool, o Luiz Dias e o Nico Gonçalves, se eu não estiver errado, né galera? E o problema é o seguinte, no último episódio a gente conseguiu uma classificação sensacional diante do Benfica E hoje, meus amigos, se preparem aí, porque tem drama, tem emoção galera Então, no último episódio a gente parou ali contra o Benfica, o que eu fiz galera? Simulation ali contra o Brighton Brighton que não está bem no campeonato, a gente venceu Simulation contra o Wolverhampton não foi legal, a gente perdeu galera, perdeu E hoje já iniciaremos aqui no confronto diretaço, as quartas de final contra o Liverpool, meus amigos Então sejam todos bem-vindos a mais um episódio galera, vamos lá, o nosso Tom vai pra entrevista coletiva Galera, reta final aqui chegando, aguardem as cenas dos nossos próximos capítulos Que Tom Finney tem uma proposta em mãos galera, não vou dar mais spoiler, só vou falar isso Que ele tem uma proposta em mãos e eu vou revelar pra vocês no futuro, então vamos lá Eles perguntam aqui né, a respeito do último jogo em que a gente foi derrotado pelo Wolverhampton A gente vai falar ali que a gente realmente foi mal né pessoal, não fomos bem, mas faz parte né Porque nessa semana a gente está focando aqui no jogo contra o Liverpool E aí eles perguntam né, qual que vai ser a nossa expectativa pro jogo A gente fala que a gente é uma grande equipe, um grande elinco e a gente vem pra buscar a vitória e a classificação né pessoal E aí eles perguntam né, dos últimos retrospectos ali, dos últimos jogos contra o Liverpool E a gente sabe né pessoal, que a gente é capaz, a gente tem capacidade de vencer o Liverpool Aquele confronto pela Premier League em que a gente foi goleado, a gente não estava com o nosso time principal né pessoal Mas, querendo ou não, foi uma goleada do Liverpool né galera Então, a torcida não esquece, os jornalistas também não esquecem né meus amigos Então sejam bem-vindos galera, vamos lá É jogaço de bola E aí pessoal, olha só, temos mudanças no time porque Harry Kane sentiu galera Sentiu uma lesão no treinamento Lamentavelmente, esse duelo aqui, ele não vai jogar né pessoal Infelizmente, estamos sem o Kane né Então o Abraham reassuma ele a titularidade Espero que ele entre bem, primeiro jogo é na nossa casa galera Vamos lá, façam suas apostas, vamos torcer Let's go Preston, vamos pra cima deles Confronto caseiro aqui e vamos em busca das semes da Champions Olha o clima galera, olha o clima Hoje é final pessoal Reconhecimento de gramado aí dos jogadores do Liverpool Os caras tem um baita time galera Mas se a gente chegou até aqui, é porque a gente acreditou É porque a gente jogou, é porque a gente mereceu né pessoal Então, comentários Let's go Preston, vamos pra cima deles Vamos pra cima do Liverpool galera, vamos buscar essa vitória meus amigos Os caras tem Valverde, os caras tem Onaná Mas a gente tem o nosso capitão Monstruoso Andril Desde o início da nossa jornada ele tá conosco Foi a primeira contratação né pessoal Que a gente fez e ele tá aqui com a gente nesse momento Passou pela segunda divisão Passou por toda essa reconstrução E ele hoje é nosso capitão né Então vamos lá sentir o clima da Champions Sensacional galera, sensacional É de arrepiar pessoal É de arrepiar E a gente tem Noah Lang inspirado O holandês tá monstruoso né pessoal O holandês tá fazendo uma temporada mágica Rolou a bola, vamos pra cima deles Já tem roubo de bola ali hein Já tem roubo de bola ali Nosso time já começa um Já começa um Olha a bola no Sancho Opa, Onaná, Onaná Olha a troca de passes do nosso time Olha o Ling Olha o Ling acionado Será que vem ele? Bateu Que defesa impressionante do Onaná Primeira chance é nossa Começa jogando bem o nosso time Aí é cuidado hein Aí é cuidado Meu Deus do céu Vem o Andreu Vem o Andreu Puxou ali o Traoré Olha o Andreu Monstruosamente na marcação O jogo é a milhão Vem o Skip Virada de jogo ali pro Jeremi Que início de jogo é esse galera? Olha o Abraham passando Esperou a passagem Vem Jeremi Tá passando o Sancho Que jogo é esse? Que jogo é esse? Sancho 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 neles Gol do Preston É gol do Preston Let's go Preston Lord End Jadon Sancho Jadon Sancho neles Estamos reencontrando O Sancho reencontrando Bom futebol Jadon Sancho abre o placar E que gol importante pra gente Tá lá galera Tá lá começando bem demais O jogo 1x0 Já vem o Liverpool Tentando ali Olha o Jeremi Meu Deus Que lance perigoso Sai jogando Sai jogando o nosso time E o contra-ataque aí Vem Jake Grealish Puxou Já chamou o Sancho Tá jogando bem demais o Sancho Nesse início de jogo Tabelou Pediu a tabela ali Com Jake Grealish Vem Sancho pra ela Olha o Sancho Rolou no meio Não chegou a bola No Abraham Impressionante Declan Rice Sai jogando Jeremi Olha lá Eles estão dando Muita liberdade Pro Sancho Vem mais uma arrancada dele Mais uma arrancada dele Vem Jadon Sancho Que defesaça De Onana O Sancho É o personagem Do jogo Até o momento Galera Tá jogando muito Que defesa Foi essa De Onana Olha lá Olha a jogadinha A jogadinha Ensaiada com o Link Bateu Pra fora do gol Passou muito perto E o Preston Vai ter uma atuação Gigantesca Por enquanto Olha essa bola Passou perto Hein galera Olha lá O Liverpool Chegou A bola Bateu no Jeremi Meu Deus O Udman Salvou Galera Que perigo A primeira chegada Perigosa deles E o Udman Já acionou ali Pela esquerda O Tio Porque ele viu A liberdade ali Com o Link Dominou o skip Fez o giro Nossa Olha a marcação Pressão Olha lá Olha o Link Olha o Link Apertou a marcação Quem sabe Quem sabe O contra-ataque Olha o contra-ataque Se desenhou Vai passar o Link Vai passar o Link Tá sozinho Vamos lá Link Ele botou na frente Aí ninguém vai pegar não Ninguém vai pegar não Bateu pro gol Pro golaço Pro golaço Pro golaço Gol do Preston Gol do Preston Gol do Preston Gol do Preston Noa Leng Noa Leng Neles Esse cara É maravilhoso Que homem Se carimbou a defesa Ele vai na pressão Conseguiu recuperar Que primeiro tempo Impecável Faz o nosso time Vem o Jeremi Na segunda trave Olha lá No Leng Tirou a defesa Vai o skip Na dividida Vem o Reis Fuzilou de longe Pegou o goleirão Apitou Pessoal Um Primeiro tempo Memorável Memorável Que a gente fez aqui O Liverpool Basicamente Teve uma chance Sancho Destruiu E a gente vai com o gigante 2x0 Pro intervalo Segundo tempo Começa com eles Trabalhando o bolo Ali perigosamente O Leng Volta pra ajudar Olha lá Olha lá Olha a chance Do contra-ataque Vem ali A nossa grande arma Vem Jake Grealish Já passou Acionou ali Olha lá O Abraham pediu O Abraham pediu Abrir a defesa Vamos Abraham Se consagra Se consagra Se consagra Pro gol Do Preston Uma atuação Memorável Uma atuação De explodir A torcida No Deep Dale A eficiência Falando mais alto A eficiência E eficácia Nas finalizações Estamos tendo Estamos tendo chance Estamos fazendo Galera É isso É isso Um gigante 3x0 Para o Preston Mord Eende 0x0 Para o Liverpool E vem o Liverpool Nossa A gente A gente A gente É obrigado Puxou 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 Para cima Volta o bola Pediu ali Pediram ali Olha lá Olha lá Olha a passagem Olha a passagem Pegou na mão Juizão Pegou na mão Olha lá Tem muito Jogador deles Travado pelo Rice Vem o Taposoba É gol Do Liverpool Ai meu Deus Pessoal Ai meu Deus Gol do Liverpool 3x1 Diminui Pessoal Tá complicado É muita diferença 11 contra 9 Tem muito jogador De vermelho aqui Sempre sobrando um Gol do Liverpool Vamos ter que segurar Galera Vamos ter que segurar Agora do jeito Que dá isso aqui É muito jogador De vermelho aqui É muito jogador A bola desviou Guido Z Caiu Caiu Ai 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 Que medo Que medo Vambora 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 Ling Vambora A Esperança A Esperança Ligou o Turbo Quando ele ligou o Turbo Ninguém para Vamos lá Ling É o gol da Esperança Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bateu Desviou Ficou no goleiro Meu Deus do céu Que drama Olha lá Olha a bola No Traoré Vem ali Olha o André O gigantesco Sensacional O Taposoba O Ling Olha aqui galera O Ling contra 5 defensores Só tá ele lá no ataque Vem o Liverpool Sobrou Bola ali É muita gente De vermelho Última Meu Deus do céu Que sufoco Olha lá galera Olha a falta lateral Que tem o Liverpool Jogada ensaiada Meu Deus Um milagre Opera Um milagre Última Que sufoco Absurdo Vem escanteio E a bola Só sobra Para eles Vamos lá Vamos lá Rice Desarmou Tira essa bola Daí Meu Deus Traoré Olha o Taposoba Incrível Incrível Desarme O Ling Gastando ali O último fôlego Que ele tem Tá cansado Tá exausto Segura a bola Olha lá Tem quatro em cima dele Parou Prendeu Olha o espaço O que Jeremi Olha o Jeremi Perdeu a bola Meu Deus do céu Vem pra orelha Super chute O Dman pegou Meu Deus galera Eu não tô me aguentando Aqui pessoal Bola aérea Cruzamento A bola sobra ali Só sobra no Liverpool Tira daí Andréu Isola pra frente Olha o tanto de jogador De vermelho Vem bola Bola aérea Mais um Mais um ataque Vem Diaby Skip Olha a bola ali De longe O Último Mais uma vez Apita pelo amor de Deus Vem o Andréu Segura a bola Que categoria Que tranquilidade Do Andréu Acabou 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 Um jogo histórico Galera Eu vou falar um negócio Pra vocês Ficar com dois Jogadores A menos Quase que o segundo tempo Inteiro Foi uma tristeza Aqui pra gente Galera O que eu tomei De sufoco Ufa Ufa Essa vitória Galera É uma das maiores Vitórias Da história Da Champions Da história Do nosso clube Sem dúvidas Galera Olha esse jogo Olha esse jogo Que vitória Gigantesca A gente vai Pra Anfield Podendo Até perder Galera Se der 1x0 Pro Liverpool A gente Tá classificado Uma vitória Espetacular No fim do jogo Com dois Jogadores a menos O Udman Fez milagre Atrás de milagre Galera Que jogo Foi esse Pessoal Que jogo Foi esse E aí Alguns outros Jogos Aqui né O Milan Ganhou Da Inter De Milão E parece Que se a gente Passar A gente Vai pegar Mila Ou Inter De Milão Né galera Assim como Na temporada Passada Um italiano Pelo nosso Caminho Tá aí galera Grealish Não vai jogar No jogo Da volta Assim como Tio Meus amigos Comentem aí Embaixo O que acharam Desse drama Que a gente Passou Galera Foi um sufoco Absurdo Meus amigos E aí galera Aquele momento Da temporada Em que não dá Pra respirar Jogo aqui No fim de semana Contra o Leeds United A gente vai com Nosso time Completamente Alternativo Né pessoal E let's go A gente vence A gente vence 2x1 Vencemos o Leeds United Fora Poupando o nosso time Né galera E agora É a hora Meus amigos Quarta-feira Jogo contra o Liverpool Enfield Road Vai tá abarrotado Sem sombra de dúvidas Pra um jogo histórico E chegou o dia Galera Chegou o dia Mais um jogo histórico Aqui pra gente Vamos lá Vamos pra Enfield This is Enfield Nos aguarda E aí galera O Tom vai precavido Né Então já que a gente Não vai ter o Grealish Né Na lateral esquerda Automaticamente Entra o Thomas E aí a gente Entra com o Willock Né pessoal Na teoria Sem um armador De ofício Né A gente vai Sabendo que a gente Vai tomar sufoco Né galera Então vamos lá Pro jogo É hora de fazer história É meus amigos This is Enfield Já diz aí A saída do vestiário Para o campo Que momento Que momento É esse Pro nosso Preston Galera Que jogo Que jogo épico Que momento histórico Tayo Naná Que é um monstruoso De um goleiro Na temporada passada Né pessoal Ele Nos ajudou Aliás Ele ajudou Na nossa eliminação Né Que ele pegou muito Ele tava na Inter de Milão A gente foi eliminado Pela Inter de Milão E olha a festa Galera Olha a festa Que está Em Enfield E a gente Não pode vacilar Então vamos lá E no da Champions Vamos com foco E concentração total Noah Ling Abraham Jadon Sancho O ataque Que é infalível É a nossa esperança Para o jogo Vamos lá Mais uma noite De Champions No Enfield Rolou a bola Começou o jogão Já vem atacando O Liverpool Bola ali O Thomas Quase se complicou Mas conseguiu afastar Vamos lá Vamos lá Abraham Nossa que entrada dura O Rice conseguiu sair Olha lá o Sancho passando Bola nele Bola em Jadon Sancho Olha lá o Ling Olha o Ling Olha o Ling Ele lançou Dominou Ajeitou Bateu Defesaça incrível Do Naná E a gente já mostrou O que veio Que contra-ataque Que contra-ataque Olha só o zagueiro Não tirou O Ling Ajeitou Bateu E que defesa Do Naná Cruzamento do Sancho A bola ficou ali Na dividida Vai lá Ficou no Ilok Ficou no Ilok Tem condição O Sancho Tem lá dentro Nossa Muito fechado Troca passes Do nosso time Bola com o Declan Rice Tapsuba Que visão de jogo Do Tapsuba Vem o Sancho Só que aí ele perdeu Só que aí ele perdeu E numa zona perigosa Vem o Rice Olha esse Rice Que monstro Que monstro De meio campista Faz o giro Thomas Já meteu Já meteu Bolinha ali Olha lá Pediu o Abraham Pediu e recebeu Vem também o Abraham Dá pra bater Cruzado Ele bate Olha o gol Surpreendente De Abraham Gol De Tami Abraham Nem eu acreditei Gol Do Preston Galera Olha o que fez O Tami Abraham Tirou Da cartola E esse chute Cruzado Eu acho que Nem o Onaná Esperava um chute Brilhou a estrela dele Tami Abraham Ausência De Harry Kane Por lesão Mas a gente tem Abraham galera É isso Ele que fez Uma temporada Monstruosa Temporada Passada Fazemos Um a zero Quatro a um No agregado E damos um passo Gigante Rumo a semifinais Da Champions Vem lá o Liverpool Avançando Chegou Ai 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 Bola com liberdade Vem a batida De longe Absurdo A defesa Do último De novo Sensacional E vem ali Jogada ensaiada A bola Desviou Olha lá Pressiona o Liverpool Agora Vem o skip A batida Que absurdo Que defesa Foi essa Galera O último É fora do comum Tapsoba Sai jogando Invertendo a bola Tentando acalmar O nosso time Olha lá Olha o Ilok Pediu a passagem Do Ling Pediu E meteu No Ling O Giz vai dar falta E eles vão pressionando Bola contra o Ori Com liberdade Romo O Udman É Monumental E o Valverde Não acredita Olha lá Olha a bola Brocleada Será que vem Contra-ataque Com o Jadon Sancho Ling abriu Olha lá O Abraham Vai dar uma de armador Ele lançou Vem o Sancho Ai a bola Nossa Ele não teve domínio Não acredito Que o Sancho Não dominou essa bola Olha lá o passe Apertou o nosso time O jogo é disputado demais A bola ficou A bola ficou Olha o Ling Faz o giro Ele sensacional Que jogada Vem o Ling Vem ali O Abraham Na verdade Ele avançou Cara Em boa Naná Olha a bola aérea Cruzamento O Abraham Tá lá pra ajudar Vai o Rice Vai o Rice Olha o Ling Puxou Ajeitou Vamos o Ling Ele chama ali a tabela Vem o Abraham Olha a defesa deles aberta Olha lá Olha lá a galera Quem sabe Quem sabe Pra acabar Pra garantir a classificação Ling Pro gol Do Preston Noa Leng Noa Leng Noa Leng Noa Leng Nele Zé gol do Preston E agora a gente tá muito 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 Perto das semifinais Da Champions League Que jogo Que jogo Galera Olha esse gol Olha o momento Em que a gente faz 2 a 0 Galera Galera Agora A gente tá Com 5 a 1 No agregado Meus amigos 5 a 1 No agregado Começa o segundo tempo Aí galera Vamos lá E o Tom Espertamente Coloca o Madueki Ali Eles vão vir Pra cima E o Madueki Entrou pra dar velocidade O Sancho vai jogar Como falso 9 E já vai funcionando ali Primeira chegada Do Madueki Na dividida A bola sobrou No Sancho Sai jogando Olha a bola Nas costas ali Nas costas do Thomas Vem o Andreu Olha lá Tirou Salvou Espetacularmente Tira o Madueki De qualquer jeito Impressionante Esse lance A bola desviou Vem Jadon Sancho Puxou Ele inverte o jogo ali No Thomas Dominou Meteu no Leng Meteu no Leng Ele botou na frente Olha lá Olha lá Olha lá Olha o Leng Puxou Bateu Incrível Incrível A defesa Do Ananá Que golaço Seria do Sancho Ele cortou A zaga Bateu Cruzado E o Ananá Foi buscar Olha lá Jogadinha ensaiada Vem o Leng Botou lá dentro Pra disputa A bola ficou no Liverpool E aí é perigo Ai 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 Aí é perigo Pegou Nossa defesa Meia aberta Volta ali Nossa Que transição rápida De ataque deles Vem o Thomas O Andreu O Andreu Tá na sobra Vem o Thomas Bem na marcação Bem o Thomas Mas aí deu espaço Vem o Andreu Bem Nossa O Andreu é monstruoso Bola aérea Vem no primeiro pau Gueduzzi Olha o Udman Galera O Udman também Tá tendo Defesas incríveis Olha essa cabeçada E ele tava bem posicionado Porque o Gueduzzi Conseguiu E ele pegou Bola aérea Tira a defesa A bola sobra Ali vem o Willock Olha o Willock Que desarme Nossa Quase que ele conseguiu roubar Vem o Rice Ali Passe no Traor Um gigante A nossa dupla de ataque Tá monstruosa Nesse jogo Dupla de defesa Melhor dizendo E vem o Leng Olha lá o Sancho Ai 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 Não passou Não acredito Vem o Rice Não conseguiu cortar Vem ali o Luiz Dias Olha o Tapsoba Galera Olha o Tapsoba A partida que ele tá fazendo Passa Leng Passa Leng Passou Leng Passou de passagem Ligou o Turbo Olha lá Olha o Madu aqui chegando Olha o Madu aqui chegando Nossa O zagueiro tirou Bola ali no Luiz Dias O Tapsoba tá na sobra Gol Gol do Liverpool Eita Tomamos o gol Gol de Alexander Arnold Olha só hein galera O lateral direito deles Tava lá como ponta esquerda Avançou e fez um belo gol né O Liverpool diminui A gente não pode vacilar O Tapsoba tava ali contra a Ori né Ele bateu cruzado Belo gol Diminui o Liverpool 2x1 E agora os caras vêm galera E agora os caras vêm Acreditando Olha a nossa defesa Olha lá O Woodman salvou Que perigo Vem o Jeremi Tenta lançar ali no Madu aqui Que domina Faz uma graça ali Conseguiu Mas a bola tem uma escapada dele Recuperou o Liverpool Vem lá assim na Traoré Completamente sozinho Mas descolado passa E o Arnold virou atacante hein galera O Arnold virou atacante Vem Luiz Dias Bola ali nas costas Ai 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 É 2x1 Tá impedido Vem o Andriu Bola atrás Vamos lá Madu aqui Vamos lá Arnold de novo Vem o Rice Passou ali Vem o Declan Rice Mas a bola não sai daqui Vem Diaby Olha o Thomas Olha o Thomas Que monstro Roubou a bola Vão lá Leng Vão lá Pra matar o jogo Mais um gol Pra selar a nossa vitória de vez Vem no Aleng Na habilidade Olha o Sancho Na verdade é o Willow Que protege Puxado ali Ele dá o passe Olha como trabalha o nosso time Vem o Leng Abriu Bola ali Desarmada Jeremi aí Pressionado Nossa Olha a bola aqui Perdeu o Jeremi Vem o Liverpool O lançamento Vem Tapsoba Grande lance Ele recua no Udman Tenta essa Nossa O Udman Que passe foi esse Mas acabou que deu certo Vamos lá Vamos lá Bola ali no Leng Ele já puxa Já faz a graça dele ali Que é característica Vamos lá Se consagra Meu garoto Se consagra Se consagra Puxou Limpou Ajeitou Carimbou a defesa Impressionante E agora é contra-ataque Mas vai acabar galera Não dá tempo de mais nada não Vem Alexander Arnold Nas costas ali Bola ali Vem Tapsoba A cabeçada ficou Vamos lá Vamos segurar a bola Vamos segurar a bola Que vai acabar o jogo pessoal Vai acabar E a gente vai chegar na semifinal da team Ai 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 Travado o último ali Mas vamos lá Tá bom Tá bom Não tem problema não Último lance é deles Vem bola Vamos defender time Vamos defender Cruzamento e escanteio Cruzamento Bola era Tiro Tomas Domina Isola de qualquer jeito Vai o Leng Lutando solitariamente Lá na frente Completamente livre Vai ali Nossa Quase que ele rouba essa bola Vem o Liverpool Último ataque Os jogadores já exaustos em campo Alexander Arnold Virou atacante Acabou Acabou Rapita O árbitro O Preston Nord And Está Nas semifinais Da UEFA Champions League É isso É isso É isso É isso Galera A gente chegou A gente chegou E dá pra sonhar Estão Deixando A gente sonhar Como diria Ronaldinho Gaúcho Estão Deixando A gente sonhar Galera Meus amigos O que dizer De Noah Leng O que falar De Noah Leng Esse gol Selou Galera Esse gol Matou O Liverpool O Liverpool Que ele estava jogando bem Ele estava pressionando Mas esse gol No último minuto Do primeiro tempo Acabou com o Liverpool Galera Acabou A gente tomou um sufoco No segundo tempo Mas Não dava tempo Galera A gente termina aqui 5x2 No agregado Galera 5x2 no agregado Eles tiveram mais posse Mais finalizações Porém o resultado é nosso Galera O resultado é nosso Fizemos história As semifinais É logo ali Tão Deixando A gente sonhar E tá aí Galera Tá aí As manchetes Destacando O que Noah Leng O que esse ataque Tá jogando O que o Leng Tá jogando No particular É absurdo Como diria Nosso Ronaldinho Gaúcho Tão deixando A gente sonhar Né galera Tão deixando A gente sonhar E vamos ver Né pessoal Vamos ver Porque o Milan Tirou A Inter de Milão Galera O Milan tirou A Inter de Milão Vamos avançar Os dias aqui A gente não tem tempo Galera Pra nada Olha só Vamos avançar O treinamento aqui Que vocês vão ver Que a gente já vai pegar O Chelsea Eu vou jogar contra o Chelsea Depois tem Tottenham Meus amigos Então premiação Aqui da Champions Vamos lá galera Antes da gente ir Pro confronto Contra o Chelsea Olha a importância Desse jogo Galera O City tá aqui Querendo roubar O nosso troféu E o Chelsea É o quarto colocado Hein pessoal É o quarto colocado Ou seja Não podemos vacilar Nesse jogo Mas Antes disso Aliás Vamos fazer um mistério Vamos fazer um mistério Né galera Vamos pro jogo A gente não vai falar não Entrevista agora Só no pós-jogo Então a gente tem aí Os retornos de Jake Grealish E Tio Will Né pessoal A gente vai pegar Rafinha Pulisic Martínez Wirtz Havertz Olha o time dos caras Galera Que time Vamos lá Vamos pro jogo Vamos pro jogo Contra o Chelsea Pra gente fechar o episódio Com chave de ouro E aí A gente vê O sorteio da Champions No que vai dar Aja coração Hein pessoal Vamos lá então galera Porque o Deepdale Tá aí A gente recebe o Chelsea Clima nublado Confronto duríssimo Né galera Vem aí O nosso time Com o Udman Jeremi Tapsoba Andréu E Tio Will Rice Grealish Skip Lá na frente Sancho Abraham E Noah Lang Vamos lá pessoal Vamos pro jogo Jogaço de bola Vamos pra cima do Chelsea Chelsea já vem chegando A bola desviada No Tio Vem o James Olha a bola ali Tirada pelo Andréu O Andréu é monstruoso Mas aí a gente tem Aquele contra-ataque Né Aquele contra-ataque mágico Olha o Grealish Que que é isso Olha o que que fez o Grealish Olha lá Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Olha o gol Olha o gol Tirou a zaga Incrível Galera Esse contra-ataque Nossa é letal demais Vem aí O Sancho tentou cortar A bola fica no Chelsea Agora o contra-ataque Vai ser deles Vem bola Olha o Rice Olha o Rice Protegiu Olha lá Jake Grealish Puxou Rolou Noleng Bateu pro gol Que defesa do goleiro Que jogo Sancho no primeiro pau Tirado pela defesa A bola ficou Em quem conhece Vem no Oling A bola Deu uma escapada ali Fica com ele ainda Ele bate Pro gol Tava sem perna Olha lá Vem o Chelsea Gol Do Chelsea Kai Havertz É outro jogador Que gosta de fazer gol Na gente Né pessoal Esse aí também Gosta de meter gol Na gente Kai Havertz É o nome dele Nossa Olha isso Galera Que golaço Aí é méritos Do Chelsea Um contra-ataque Fulminante Nossa Ele pegou na veia Ali No contrapé Do Udman Belo gol Não tá legal não Apenas o primeiro gol Do Havertz Na temporada 1x0 pra eles Olha a bola enfiada Saiu ali O Chelsea Gol Do Chelsea Lautaro Martínez Ai 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 Pessoal Não tá legal não Não tá legal Esse jogo Pra gente Bola enfiada Ali pro Lautaro Olha a troca De passes Insana O passe do Rafinha A bola Nossa O Lautaro Chegou fuzilando Chegou fuzilando Deu na cara Da bola Ai 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 Perigoso Galera 2x0 Perigoso Aqui pro Chelsea Olha lá o Lautaro Meteu bola ali O Andreu Antecipou Sai jogando Nosso time Tenta sair jogando Na verdade Skip abriu Bola no Leng Ele já trabalha Com o Tio Aquela jogadinha Característica Ali pela esquerda Acionando Já puxou Pela velocidade Abriu No Leng Pediu a passagem Ali Vem o Tio Passou Parou Prendeu Olha lá Rolado atrás No Greenwich Que defesa Absurda Do Martínez Olha lá Vem o Leng Na jogada Individual Bateu Ajeitou Desviou E ficou No Martínez E ai Eles estão Explorando O contra-ataque Vem bola Vem Martínez Que defesa Que defesa Espetacular Do Woodman É galera Apitou Primeiro tempo Não deu nada Certo pra gente Galera Juntou duas coisas A gente não jogou Bem E o Chelsea Jogou uma Barbaridade Com isso 2x0 Para os caras E vem mudança No segundo tempo E vamos lá Pessoal Tom bota o time Todo pra frente O Sancho Vai jogar ali Mais recuado O Grealish Também Entra o Madueke Na ponta Vamos lá Vamos pra cima Já tem um acionamento Ali no Madueke A zaga tirou Ele aperta Tira a defesa Mas a defesa Nossa vai ficar Desprotegida Mas temos que ir Atrás do jogo Né galera Não adianta A derrota Pra gente é muito ruim Bola roubada ali Na transição Na transição Acionado o Leng Vem o Leng Na habilidade Ele parou Puxou Chama ali o Jadon Sancho Puxou o Sancho Passou o Leng Na habilidade Os dois se entendem bem Vem o Leng Olha a jogada Que lance Que lance Insano do Leng Olha o gol Olha o golaço Gol Pega a bola Ibrahim Pega a bola O Leng Quando ele consegue Fazer a jogada Ele é imparável Ele é Imparável Pela esquerda ali Ele não Perdoa Meus amigos Ninguém consegue Marcar E tá aí O Abraham Valeu a aposta Do Tom De ter deixado Ele ali De centroavante O Sancho Mais recuado Agora Maduí Aqui na ponta 2x1 Temos um jogo Olha lá Vem cruzamento A cabeçada Defensiva Tirou Tirou E agora Vem bola Nossa Quase Quase Deu Deu Para Recuperar Vem Rafinha Bola rolada Atrás Agora é hora De defender Time Agora é Nossa Que golaço Que gol Absurdo De Lautaro Martínez Que golaço Do Lautaro Martínez Pessoal Aí Aí não tem o que fazer Não Aí é mérito Olha só A gente não conseguiu cortar Olha a trivela Meus amigos Isso aqui Foi uma sacanagem Esse gol Do Lautaro Foi uma sacanagem Com a gente 3x1 Aí complicou demais Para a gente Olha lá Escapada ali Do James Está livre Rolou Acabou Acabou Mais um gol De Lautaro Martínez É head trick Para ele Acabou Agora acabou Né galera A gente pagou Pelo Pela tentativa De buscar o jogo Né pessoal O James Passou pelo Andreu O Tapsoba Marcou mal O Rice Também E aí Acabou Lautaro Martínez Deitando E rolando E uma derrota Pesada Galera Uma derrota Que é pesada Depois da gente Fazer Dois Grandiosos jogos Quanto o Liverpool A gente toma 4 do Chelsea Não está legal Não pessoal Não foi um bom jogo Nosso não Olha o Madu Na individualidade Já passou do primeiro Meteu no Jeremi Olha lá o Sancho Infiltrou Vem Jadon Sancho Fugiu da falta Bateu Por baixo É gol Gol de honra Pelo menos Né Se é que dá Para chamar de honra Né galera Está aí Diminui o Sancho Para ficar menos feio Para pelo menos Diminuir o saldo negativo Ali do jogo Né galera Um golzinho de honra Começou com a bela jogada Do Madu Aqui na ponta O Jeremi Tem um belo passe Ele infiltrou ali Entre a zaga Né pessoal Falso 9 Bateu na saída Do goleiro Diminui o placar 4x2 Vitória do Chelsea E o Chelsea Quer mais O Chelsea Quer mais É inacreditável O Lautaro Meus amigos Pode apitar Já chega Né Juiz Chega desse jogo E a gente vai dormir De cabeça Inchado Essa semana Né pessoal Perdendo um clássico Para o Chelsea Fim de semana Tem clássico Contra o Tottenham É galera Não dá para vacilar Não hein 5 para o Chelsea 2 para a gente Apitou pessoal Apitou Fim de jogo Um jogo Muito abaixo Da crítica Nossa É aquilo né pessoal A gente estava Com a adrenalina Lá em cima Contra o Liverpool Logo no fim de semana Veio um jogo Pesado contra o Chelsea O nosso time Desgastado né Com aquela Não com aquela Concentração total Que deveria Para um confronto Grande contra o Chelsea E aí os caras Não perdoam não Pessoal Lautaro Martínez Destruiu Fez um poker E a gente é goleado Em casa Lamentável Galera Não tenho o que falar não Péssimo jogo Péssimo resultado O City ganhou E vamos lá Vamos fazer um panorama E vamos ver o sorteio Da Champions Como que ficou É meus amigos É o que eu falei Para vocês né As manchetes destacando aí Lautaro Martínez Acabou com o nosso time Mas vamos lá pessoal Vamos fazer um resumo aqui Da rodada que não foi boa Olha Meu Deus Meu Deus Do céu Galera O Manchester City Está a um ponto Da gente O Manchester City Está a um ponto Da gente O detalhe É que eles tem Um jogo a mais Galera Mas A gente necessita Necessita Ganhar O jogo E esse jogo Simplesmente é contra o Tottenham Simplesmente É contra o Tottenham É contra os Spuns Galera Um ponto O Manchester City Chegou hein galera O Manchester City Chegou Ai 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 Pessoal E vamos lá E teve o sorteio E a gente Nossa Galera Olha isso Olha quem A gente vai Enfrentar Na semifinal Pessoal Simplesmente Manchester City Guardiola Foden De Bruyne Companhia Limitada E companhia Limitada É meus amigos E agora hein galera E agora hein O Barcelona Eliminou o Feyenoord Então a gente Vem numa jornada Época Passando pelo Benfica Passamos pelo Liverpool Teremos Manchester City E se a gente passar do City Chegaremos na final Simplesmente contra dois dos maiores campeões Ou Milan Ou Barcelona E agora pessoal Com esse mar Eu não vou nem falar mais nada Galera Manchester City Na semifinal E Manchester City Um ponto atrás da gente Que temporada surreal Pra gente E também pro City E que disputa insana Que disputa insana Teremos nessa reta final Então galera Tá imperdível Tá imperdível Eu conto com o apoio de vocês Com o like Com o comentário E principalmente Com o compartilhamento Pra divulgar o canal galera Porque esse modo carreira aqui Tá incrível E a gente tá chegando Numa reta final Podendo terminar Com a temporada perfeita Título de Premier League Título de Champions Ou podendo Ter nadado 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 E morrer na praia Né pessoal O que será Que vai acontecer Cenas dos próximos capítulos Pessoal Então aguardo vocês Aqui no próximo episódio Meus amigos Que já será amanhã Né pessoal Então eu vou priorizar aqui Finalizar Aqui Essa reta final Com o Preston Nord End Que tá incrível E eu tô Eu não tô me aguentando De ansiedade Galera Nessa reta final Pra ver no que vai dar Né pessoal Então espero que vocês Tenham gostado Tamo junto Com o apoio de vocês Com o like Com o comentário E principalmente Compartilhamento do vídeo Galera E se preparem Finalizando aqui Com o Preston Tem novidade vindo por aí Fiquem atentos Aqui no canal Galera Então tamo junto Um abração Falou E fui Fui